Você faz com ele, talvez, que não consiga voltar Você é tudo, tudo que eu quero Você é nossa, você tem medo Você é tão nova, amor Eu já não sei, mas eu sei, eu vou te confinar Eu já não sei, mas eu vou te confinar Eu já não sei, eu vou te confinar Eu só quero 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 Eu só quero